Certa vez um burro sabido falou para o burro bobo Você leva a carga de sal e eu levo a carga de esponjas Nesse tempo os animais sabiam falar O burro bobo não questionou e colocou a pesada carga de sal nas costas e saiu os tampos e barrancos No caminho caiu algumas vezes e o burro sabido ria zombando dele Chegando na travessia do rio, o burro bobo entrou na água e o sal derreteu deixando sua carga leve possibilitando que nadasse até o outro lado Mas a carga de esponjas do burro sabido quando entrou em contato com a água começou a pesar três vezes mas que a carga de sal do bobo Conforme avançava, o peso das esponjas molhadas aumentava O dono dos burros esperava o retorno dos dois mas infelizmente apenas o burro bobo voltava para casa pois o burro sabido por causa de sua esperteza foi parar no fundo do rio Há pessoas como o burro bobo que não sabe dizer não a ninguém e alguns espertalhões se aproveitam lhe sugando até a última gota de sangue mas as pessoas espertas demais acabam sendo vítimas de suas próprias ciladas E aí Obrigado.